Estou reconstruindo meu templo Põe a Tua glória aqui Glória que não cabe em palácios Porque foi feita pra mim Não terei beleza apenas por fora Quero Teu ouro em meu interior Só assim verei Tua glória Meu Senhor Eu quero a glória da segunda casa A unção da segunda casa O poder da segunda casa Eu quero sobre mim Quero sobre mim O ouro da segunda casa O mover da segunda casa Porque a glória dessa casa não será passageira Será maior que a da primeira Não terei beleza apenas por fora Quero Teu ouro em meu interior Só assim verei Tua glória Meu Senhor Eu quero a glória da segunda casa A unção da segunda casa O poder da segunda casa O poder da segunda casa Eu quero sobre mim Quero sobre mim O ouro da segunda casa O ouro da segunda casa O poder 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 da segunda casa Eu quero sobre mim Eu quero sobre mim Eu quero sobre mim A segunda casa, o mover da segunda casa Porque a glória dessa casa não será passageira Eu sei, Senhor, será maior que a da primeira Eu sei que será bem maior, bem maior A glória da segunda casa será bem maior que a da primeira